Hoje, dia 1º de fevereiro de 2019, aqui na Assembleia Legislativa, posse de 30 deputados, apresentando uma nova política para o Estado do Espírito Santo. Assembleia Legislativa conversando com a bancada do PSL, Coronel Quintino. Coronel, parabéns pela eleição. Qual é a sua visibilidade em relação ao PSL? Alguns anos atrás, o PSL era um micropartido que ninguém conhecia. E de uma hora para outra, o PSL virou uma das maiores bancadas federais e até mesmo aqui no Espírito Santo, uma bancada com grande força. Qual é a sua percepção em relação a essa força que o PSL tem no Estado do Espírito Santo e no Brasil? O PSL, até o ano passado, era um partido quase que desconhecido. Com a vinda do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, o PSL foi tomando musculatura. Foi crescendo e hoje nós temos uma das maiores bancadas do Brasil. E aqui na Assembleia Legislativa, nós formamos a maior bancada. Conseguimos eleger quatro deputados estaduais. A primeira batalha foi cumprida, porque a eleição agora é de 2018. Agora nós estamos indo para 2020. O PSL muito mais forte, mais robustecido. E a tendência é que a gente cresça ainda mais no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Nós vamos apostar. Tem pessoas boas, tem gente nova que está vindo para o PSL. E se Deus quiser, o PSL vai ser um partido muito mais forte. Em relação, o senhor é um homem de segurança pública. Qual é a sua visão e projeto para amenizar esses impactos e esses ataques que aconteceram nos morros centrais da Grande Vitória? Veja bem, o que está acontecendo agora na segurança pública é um reflexo da falta de investimento do último governo. Nós passamos quatro anos, a segurança pública ficou sucateada. Agora, a Polícia Militar tem que buscar agora, depois desses quatro anos, crescer novamente, investir em materiais. Mas, principalmente, investir nos seus homens. Tratar o policial militar com o respeito que ele merece ser tratado. A nossa tarefa é complexa. O governo não pode esquecer disso. Que é muito mais importante que patrimônios, viaturas, coletes. O policial militar deve ser reconhecido. Reconhecido não só através do diálogo, reconhecido também por remuneração compatível com a complexidade do seu trabalho. Em relação à anistia que foi permitida pelo governo Casagrande, alguns especialistas afirmam que essa anistia pode criar uma certa dificuldade de relacionamento entre a categoria militar, pois estariam sempre aptos a uma nova manifestação. Qual é a sua posição em relação a essa visão? A minha posição é o seguinte. Se o erro partisse apenas da corporação policial militar, eu não concordaria com essa anistia. Mas os dois lados erraram. O governo errou o tempo todo porque não quis dialogar. O governo errou o tempo todo porque não investiu na segurança pública. O governo errou o tempo todo porque não concedeu aquele aumento prévio, previsto na Constituição. Aquela reposição salarial prevista na Constituição. A polícia militar errou também. Talvez os dois puxaram muito a corda, a corda distendeu, ninguém foi para o diálogo. Infelizmente aconteceu aquele problema. Então a anistia aconteceu, foi necessário para que a paz voltasse a reinar dentro da polícia militar e a paz voltasse a reinar na população capixaba. Porque agora nós temos policiais militares com autoestima mais elevada e quando você trabalha com autoestima melhor, quando você trabalha com investimento maior na segurança pública, você consegue prestar um serviço de qualidade. Então a anistia foi necessária para isso. Em relação à prefeitura, existe uma possibilidade de você ser prefeito de Castelo? Olha, até 2020 muita água vai rolar. Nós fomos eleitos para trabalhar como deputado estadual e nós vamos dar o nosso melhor. O que vai acontecer em 2020 está nas mãos do criador. Porque o município de Castelo adora o coronel, por isso você foi muito bem votado lá e eu acredito que eles querem a presença do senhor como prefeito, sucesso como deputado estadual. E em 2020, quem sabe, vira prefeito. Está na mão de Deus. A princípio a corporação, a polícia militar e o bombeiro militar, as forças de segurança, votaram no coronel Alexandre Quintino para poder representar, para lutar pela segurança pública. Nós não temos corporativismo. Nós vamos trabalhar para melhorar a segurança pública para o povo do Espírito Santo. O povo do Espírito Santo merece um estado mais seguro. Coronel aqui da bancada do PSL, eleito a deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa.